Olá Brasil, beleza? São Paulo. Aqui é Cristiano Neves. Olha, estou aqui com Alex Alves. Que dia que é a Universidade da Mássia mesmo? Dia 24 de setembro no Espaço Roxo, viu? Estou sabendo que vai ter 40 artistas lá? Isso mesmo, 40 artistas para caralho. E dá para cantar todo mundo? Dá sim, porque a sergente vai dar a oportunidade de cantar duas, três músicas. E só lembrando galera, eu acabei de começar a cantar aqui. E vai estar dando uma passadinha lá, né? Boa, dá uma passadinha lá, viu galera? Tá bom? Cantar uma ou duas músicas, se der tempo, entendeu? Porque o corredinho está bravo. Um beijo para você, parabéns Márcia. Muitos anos de vida e saúde para você. Que Deus te ajude, viu? Olha, boa festa para você. Até dia 24, viu? A participação aí com certeza do Cristiano Neves na Universidade da Márcia. Não é Cristiano? Estamos juntos. Juntos misturados. Chama no piseiro.